Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 4 minutos e a partir de agora o programa da comunidade destaca as ações de repressão e combate ao tráfico de drogas na capital e no interior. Começamos com uma grande apreensão, mais uma, né, mais uma na verdade, realizada pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública, Marcia Lasmar. Amaral, esse primeiro semestre de 2015 foi um semestre que a polícia trabalhou incessantemente, toneladas de drogas foram apreendidas e mais agora, mais um grande, é uma grande soma, né, quase 220 quilos de cocaína foram apreendidas durante uma operação aqui em Manaus, uma das maiores apreensões do ano. A droga foi avaliada, para você ter uma ideia, em 8 milhões de reais e é o que a gente vai acompanhar agora, coloca na tela. A droga foi encontrada dentro de dois carros na zona oeste da capital. A apreensão foi resultado do trabalho de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. 218 tabletes com aproximadamente 220 quilos de cocaína pura foram apreendidos. Porções fracionadas da droga também estavam prontas para a venda. Alex Reis da Silva, de 29 anos, foi preso em flagrante. Com ele, a polícia ainda encontrou duas pistolas de uso exclusivo. Esta é a terceira vez que Alex é preso por envolvimento com tráfico de drogas. A droga foi entregue ao traficante há dois dias em um ramal no Tarumã, zona oeste. Ele receberia mil reais para fazer a entrega do entorpecente na compensa Ilírio do Vale. A polícia investiga ainda a participação de Alex em um esquema maior para abastecimento de pontos de venda de drogas de uma facção criminosa na capital. Bom, nós vamos flagrantear o Alex por tráfico de drogas, porte de armas de fogo e porte de apetrecho para a fabricação de droga. E confessou que a droga era dele? Isso que vamos ver ainda, estamos analisando o caso ainda, vamos pegar o depoimento dele e vamos ver se ele vai confessar ou não a posse da droga. Esta já é considerada uma das maiores apreensões de entorpecentes realizadas pela SSP este ano. O prejuízo que nós vamos dar, que nós já demos ao crime organizado é muito grande, muito maior do que a maconha, do que a pasta base. E, assim, esse é o nosso objetivo, atacar o crime organizado na sua economia, no que dá dinheiro para ele. Porque só assim que reconhecemos que nós vamos ter sucesso. Toda a droga apreendida foi avaliada em 8 milhões de reais. Olha só, aí ele chega e diz assim, né, essa pessoa que foi presa junto com a droga, eu só transportava, só. Não é só, isso é tudo. Isso é o miolo de todo esse tráfico de drogas, é o transporte. É fazer chegar até as bocas de fumo, é fazer chegar até as famílias amazonenses, até a sociedade. Isso não é só, é tudo. Todo esse transporte, esse embalo, essa disponibilidade que a droga fica aí para todas as pessoas e todas as famílias que são dependentes químicos, todos esses usuários de drogas, é isso que a droga faz. Destrói famílias, destrói a sociedade. Porque é a partir dessas drogas, é a partir dessa distribuição e esse só transporte que ele mencionou aqui, que esse autor do crime acabou mencionando aqui, é que leva todo esse desencadeamento de crimes, de roubos, de sequestros, relâmpagos e leva o carro e fica a noite toda com o carro de uma pessoa, de um pai de família cometendo assaltos e acaba trazendo discórdia, desespero e loucura para todas essas famílias. Porque assim acontece, as pessoas ficam insanas, desesperadas, sem saber como reagir e como agir diante do tráfico de drogas. E quando tem uma apreensão como essa, que foi só uma desse ano inteiro, pelo menos o quê? 4 toneladas foi isso, Amaral, durante todo esse primeiro semestre aqui de 2015, o dobro, mais que o dobro do que a tonelada do ano passado inteiro, que foi uma tonelada e meia que foi incinerada. Então, quer dizer, é um balanço positivo no sentido em que tirou toda essa droga de circulação. Mas é um balanço que traz aí ainda todo um esquema por trás que ainda a polícia tem que trabalhar para poder pegar. Porque esse aqui é só um. Atrás desse um que foi preso aqui, tem uma série de organizações criminosas que levam essa dor e esse desespero para a sociedade, Amaral. Olha, tem muita gente que não gosta de divulgar valores no que diz respeito à economia do crime organizado, mas é interessante, porque no momento em que a gente avalia valores, a gente tem noção do prejuízo, porque o que lucra uma organização criminosa como essa, as custas de morte e de sangue, às vezes uma empresa de médio porte não consegue lucrar durante 2, 3 anos. Então, entenda muito bem a importância do trabalho da polícia no momento em que dá um tombo como esse no crime organizado da capital. Nós estamos falando de cocaína pura. A origem dessa droga está no Peru. Cartéis de narcotráfico que operam na região de fronteira entre Peru e Colômbia. E fazem essa droga entrar por meio dos nossos rios até Tabatinga e de lá chegar até a capital. Essa droga já tinha sido recebida. Ela já havia sido recebida aqui na capital. E Colômbia, o Alex, que foi preso pela terceira vez, observe bem, pela terceira vez, por tráfico de drogas, por envolvimento direto com facções ligadas ao tráfico de drogas aqui na capital, Colômbia a ele fazer o transporte do entorpecente, que estava em dois carros, para depois essa droga ser distribuída de uma maneira mais fracionada. E é aqui, é nesse momento que a polícia mostra a importância do trabalho de inteligência. Quando a gente diz que a Secretaria de Segurança Pública, por meio de uma ação de inteligência, desencadeada por uma ação de investigação, coletou informações necessárias para chegar até esse carregamento, a gente está dizendo automaticamente que as ações da SSP estão agindo na origem do problema. Antes que essa droga fosse fracionada, e aí fica muito mais, muito mais difícil dar um tombo como esse no tráfico de drogas. Junto com o entorpecente, você observa, tem o armamento. Esse armamento pesado, de uso exclusivo, que não é só pistola. Foram apreendidas duas pistolas de uso exclusivo, uma .40 e uma .380. Mas não é só isso que entra. Mas esse armamento entra junto com a droga pela região de fronteira. E aí você diz, puxa vida, Amaral, mas é muito dinheiro? Eu ouvi em outro telejornal, em outro veículo, que era menos não, meu amigo. Oito milhões de reais. Fontes fidedignas da própria SSP nos informaram isso. Oito milhões de reais. Cocaína pura. Esse carregamento aqui de cocaína, depois de misturado, ia render três, quatro vezes mais. É por isso que se faz a estimativa do valor. É um tombo que leva ao narcotráfico. Um crime organizado na capital, que vai ter que agora, de alguma maneira, restabelecer esse prejuízo. E é por isso que a Secretaria de Segurança Pública está agindo agora com agentes à paisana. Que é para surpreender e agir no momento certo, tirando de circulação esse mal. Observe que o tráfico de drogas alimenta uma série de outros crimes, como furtos, roubos, assaltos. Tudo está ligado ao tráfico de drogas e um deles, que é o pior, que é o crime contra a vida. Quando a gente noticia aqui execuções, mortes, homicídios, por conta do envolvimento direto com o tráfico de entorpecentes na capital e no interior. Márcia Lasmar. E Amaral foi pensando justamente em coibir e trabalhar contra esses crimes todos, roubos e outros crimes, que foi desencadeada também na noite dessa quinta-feira a Operação Pescador 1, de combate a roubos na capital. E é o que a gente acompanha agora. Coloca na tela. A Operação Pescador 1 envolveu cerca de 140 homens da Secretaria de Segurança do Amazonas. O objetivo é reprimir as ações de roubos e furtos em todas as zonas da capital e Cacau-Pireira, usada como rota de fuga dos bandidos. Nós nos preocupamos muito com a microcriminalidade, aquela criminalidade que perturba o cidadão, que está no dia a dia dele mais presente. O cara que rouba o celular para comprar droga, o cara que entra no ônibus e rouba o ônibus com uma arma na mão para comprar droga ou para qualquer outra coisa. Então nós estamos com uma preocupação muito grande e vamos dar início a uma série de ações que temos certeza que vai reverter esse quadro. Pelo ar, tiveram apoio de helicópteros e drones. Toda a ação foi concentrada e monitorada por meio de um aplicativo exclusivo. A operação foi feita em 40 pontos da capital. Policiais civis e militares em carros descaracterizados fizeram abordagens em veículos e motocicletas suspeitas. Segundo a Secretaria de Segurança, a prioridade é para as grandes apreensões. Outras sete fases da operação ainda devem ser realizadas na capital e região metropolitana. E aí a gente traz esse resultado aí dessa operação para dizer que nesse período que a gente está trabalhando aqui no programa da comunidade, ouvindo e acompanhando prisões, vendo apresentações das delegacias de roubos, furtos, defraudações, de homicídios e sequestros, eu nunca vi ninguém que roubou para comer. Nunca, durante as investigações, durante o inquérito policial, em que o delegado acabou concluindo que o fulano de tal, que foi preso, que roubou a bolsa ou o celular ou coisa, por exemplo, roubou para poder comprar comida. Nunca. Todos esses roubos que acontecem são o único intuito de comprar droga. São pequenos furtos que acontecem para poder a pessoa sustentar o seu vício na droga e sustentar esse mundo que é o mundo de tráfico de drogas. Então, toda essa ação da polícia, olha só o ataque da Secretaria de Segurança, ataca aqui na apreensão de drogas e lá na ponta, no desdobramento, no desencadeamento desses crimes que acabam tirando o nosso sossego. Desses crimes que a gente está numa loja e não sabe qual é o momento em que vai entrar alguém para roubar a loja, para roubar o caixa, como a gente vai trazer hoje aqui também, outro roubo que aconteceu. E isso tudo é desdobramento, é desencadeamento do tráfico de drogas, infelizmente. Porque o usuário de drogas, ele perde o senso. Tudo aquilo que o pai e a mãe ensinou durante toda uma vida, que você não tem que pegar as coisas dos outros, não tem que roubar, não tem que desrespeitar ninguém, o usuário de drogas, o dependente químico, esquece isso na hora que é para sustentar o seu vício. Rouba, bate, é truculento, é violento e faz questão de fazer aquele dinheiro rápido para poder sustentar aquela vontade imediata de usar a droga. Então, infelizmente, esse é o resultado do tráfico de drogas e a polícia está trabalhando nas duas vertentes. Aqui na retaguarda, na origem onde a droga vai ser distribuída e lá no final, onde tem o roubo, onde tem o assalto e onde tem aquela violência que a gente enfrenta no nosso dia a dia. É isso que a população quer ver. A população quer ver a polícia nas ruas, ocupando os espaços. É dessa maneira que se cria a sensação de segurança e não uma falsa sensação de segurança, mas uma verdadeira sensação daqueles que observam que ali existe policiamento, que ali existe uma barreira, que ali existe combate ao narcotráfico, que ali o crime recua. Porque essa é uma medida prática. No momento em que a polícia avança, o crime vai ter que recuar. Porque não dá, ainda bem, não dá para medir forças com toda a estrutura que tem o Estado no momento em que combate a criminalidade. Então é isso que precisa ser efetivamente feito. No momento em que a gente observa o emprego de tecnologia com o uso de drones, com o uso de helicópteros, com o uso das equipes coordenadas. Ontem, desde a equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros, estava na rua fazendo incursões, apreendendo drogas. A equipe da DHS ontem à noite apreendeu 7 quilos também de cocaína pura. É nesse momento que a população começa a entender que existe um combate e que esse combate precisa ser diário. E começa a se envolver no problema. Como? Denunciando de maneira anônima, mantendo a identidade em sigilo, ligando, denunciando pontos de venda de drogas e tendo por meio do apoio da polícia o recuo. O resultado é esse, o recuo do crime organizado aqui na capital. Isso precisa ser ampliado. E a ideia é essa com a Operação Pescador. Essa foi a Operação Pescador 1. Quem estava na zona norte da capital, Monte das Oliveiras, Cidade Nova, ali, toda aquela área ali do Manor, percebeu que havia helicópteros sobrevoando, viaturas rondando, pessoas, policiais apaisando, policiais caracterizados, barreiras montadas. E isso faz com que o crime recue realmente. E aí, logo depois de pegar um tombo como esse econômico, com uma apreensão enorme de cocaína e outras apreensões realizadas durante a Operação Pescador, eles vão ter que fazer outra coisa. Eles vão ter que se virar de outra maneira. E é essa a resposta que a sociedade quer e que vem dando a Secretaria de Segurança Pública em um momento extremamente oportuno. Quero parabenizar a todos os policiais que participaram dessa operação. Porque tem que ter coragem para encarar de frente o crime todos os dias e, principalmente, para combater o tráfico de drogas. São 11 horas e 17 minutos. Você que se liga com a gente. Obrigado pela audiência de todos os dias. 3-3-0-7-3-9-5-1 e 3-3-0-7-3-9-5-2. São os números diretos do Agora com a nossa equipe de produção. Você liga, participe, denuncia, interage, manda sua denúncia também por meio do nosso WhatsApp. 9-8-1-16-35-29. Liga e participe. Enquanto isso, Marcia Lasmar traz recado especial. Fique atento, hein? Vale a pena. Amaral, deixa comigo. Gente, a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora fica o mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo. A gente vai ser 11 horas e 19 minutinhos. Diretor, me confirme uma informação, por gentileza. Hoje é dia de... Pizza? Confere? Dia de comer pizza? Qual o sabor que o senhor mais gosta, diretor? Rato queijo, né? Com palmito. A Marcela Asmar gosta de quê? Peperoni, verdade. Eu gosto mesmo de peperon. 11 e 19. Hoje é dia da pizza. E nós vamos falar ao vivo com o nosso repórter Fred Rocha, que ontem falou sobre um dos ingredientes indispensáveis para a pizza, que era o tomate. E hoje ele vai transformar o tomate em molho para fazer pizza. 11 e 20. Fred, bom dia para você, meu amigo. Já botou a mão na massa? Muito bom dia, Amaral Augusto. Bom dia, Marcelo Asmar. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Eu ainda não coloquei a mão na massa. E olha, você acabou com a surpresa. Eu ia perguntar se você sabia de onde eu estava falando, para também fazer aí um certo suspense com quem está em casa, né? Mas, pois bem, nós temos um estabelecimento na zona centro-sul aqui da capital. Nós vamos mostrar o que tem de diferente aqui. Como você já disse, hoje é de julho, o dia nacional da pizza. Daqui a pouco nós vamos falar de onde foi que surgiu esta data e mostrarmos aí esses sabores diferenciados. Você acredita que aqui tem a pizza vacatolada, Amaral Augusto? Acho que você conhece bem, você faz matérias aí pelo interior do estado, já deve ter visto muito isso, né? Só que aqui você vai ver a pizza, o ingrediente, como é que faz tudo isso. Hoje, sexta-feira, o programa agora vai trazer muita coisa boa para você. Vamos mostrar aqui as pizzas diferenciadas. Hoje também tem música, como você já viu. E olha, agora você vai ficar com mais um palhinho aí da banda que está no programa agora. E daqui a pouco nós vamos voltar novamente direto da zona centro-sul para mostrarmos tudo o que tem de diferente por aqui e deixar você aí em casa com água na boca. Amaral! Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. E o que é que eu vou fazer pra te esquecer? E o que é que eu vou fazer pra não sofrer? E o que é que eu passo pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, vida vazia, saudade sua, dia anulado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia, vida vazia, de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Me chama, me conta, me diz que eu sou sua vida. Me fala que sente saudade, que ainda não me esqueceu. Confessa que eu tinha razão e você estava errada. Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz. Me fala que sente saudade, sonhar é melhor que sofrer. Pede pra mim, me ajuda a viver. Deixa eu pensar, isso tudo é fantasia. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, hoje muito mais que antes. Pelo menos um instante, quero ter você aqui. Não, 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 não Obrigado.